Eu fico muito feliz de estar fazendo o meu último jogo aqui nos oito. É um momento muito especial para mim, estar confraternizando com meus amigos. Está aqui o nosso time, vamos entrar em campo para poder fazer o nosso melhor. Estou jogando contra o time do Lahir, é um time muito aguerrido, um time que eu já conheço, é um time que tem muita garra, mas a gente vai entrar com tudo. Esperamos fazer uma boa partida para toda essa torcida maravilhosa. Esse é o nosso técnico, está muito presente, o amigo Douglas, quatro olhos. É isso aí.